Olá pessoal, aqui é o Chimp e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô trazendo um download aqui pra vocês, inspirado em League of Legends, que é um dos jogos que eu tenho jogado bastante nesses últimos tempos, e quem conhece sabe que teve essa promoção, esse festival, que trouxe essas três novas skins, da Katarina, a da Drinks e a da Nidale. E eu resolvi fazer um banner nesse tema, aí eu fiz três variações dele, que estão aí pra download, o link tá na descrição, e por isso que eu peço a ajuda de vocês com like, favorito, comentário, pra ajudar porque realmente deu muito trabalho fazer. E também me segue lá no Twitter, no Facebook, porque é legal, beleza? E eu vou ficando por aqui, um abração a todos e fui! E aí E aí E aí